Terra e Paixão, entenda a trama da nova novela das nove. Encontro de grandes artistas, próxima história de Valsir Carrasco promete. Com estreia prevista para 8 de maio, Terra e Paixão promete abordar o triângulo mágico da ficção, amor, paixão e suspense. É assim que Tony Ramos, que retorna às novelas após 5 anos, define a próxima história de Valsir Carrasco. Encontro de grandes artistas, a trama vai contar a saga de Aline, Bárbara Reis, uma mulher forte, cheia de sonhos, que enfrenta o que for preciso pelo futuro de sua família. Sua história, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, se cruza com a da família do maior produtor rural da região, Antônio La Selva, movida pela ambição e por muitos segredos. Casado com Irene, Glória Pires, com quem tem dois filhos, Daniel, Johnny Massaro, e Petra, Débora Osório, o Todo-Poderoso foi muito apaixonado por Agatha, com quem teve Caio, Cauã Reimond, e culpa o rapaz pela morte da mãe no pré-parto. É uma novela sobre seres humanos, dramas, aflições e a vontade de ser feliz e amar, define o diretor artístico, Luiz Henrique Rios. Professora de matemática, Aline Machado vive na fictícia cidade de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, ao lado do marido Samuel, Ítalo Martins, um pequeno proprietário que luta para manter suas terras, e do filho João, Mateus Assis, um menino forte e corajoso. Após um atentado em sua casa, vê-se sozinha com o menino diante das terras deixadas pelo marido. Forte, batalhadora e corajosa, Aline aprende a plantar e a lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios com a ajuda de Jônatas, Paulo Lessa, primo de Samuel, um amigo fiel nas horas difíceis. Além de contar com ele, tem ao seu lado Jussara Barroso, Tatiana Tibúrcio, sua mãe. Ela apoia a filha, mas teme que suas decisões a prejudiquem. No fundo, deseja que ela venda as terras e volte para a cidade. No entanto, diante da situação que assumete a família, Aline se aproxima dos irmãos Caio e Daniel, filhos do poderoso fazendeiro Antônio, com quem precisa brigar para manter suas terras. Ao lado dos dois rapazes, descobre sentimentos novos. Caio e Daniel têm uma relação fofa apesar de Irene, Glória Pires, viver jogando o enteado para escanteio, tentando manipular tudo e todos em favor dos próprios filhos. Encantados com a força e determinação de Aline, os irmãos acabam apaixonados por ela, apesar de não saberem um do outro. Detalhe, Daniel começa a trama Noivo de Graça, Ágatha Moreira, dona da boutique mais antenada nas tendências de Nova Primavera. A personagem promete aprontar uma armadilha junto da mãe dele para não perdê-lo. Guardiã dos Segredos Dona do bar mais movimentado de Nova Primavera, Cândida, Susana Vieira, conhece os segredos e mistérios dos moradores da cidade. Há anos acompanha a saga da família La Selva, a mais poderosa da região, e tem uma verdadeira adoração por Caio, pois era ligada à sua falecida mãe, Ágatha. Ela tem em mãos informações sobre o passado de Irene e também a verdade sobre a mãe do primogênito de Antônio. A vida dupla de Anneli Anneli, Tata Werneck, é uma jovem que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon, que sequer desconfia. Na trama, a personagem mora com a irmã, Lucinda, Débora Falabella, e ajuda a cuidar da pousada do cunhado, Andrade, Ângelo Antônio. Em certo momento, ele descobrirá a vida dupla da moça e passará a chantageá-la. Após seis anos longe das novelas, Débora Falabella retorna aos coletins em Terra e Paixão na Pele de Lucinda, gerente da cooperativa agrícola de Nova Primavera. Uma mulher correta, justa, que se dedica completamente ao trabalho e à família. Casada com Andrade e mãe de Christian, a personagem sofre com um marido violento. E assim terminamos esse resumo dessa trama que está prestes a começar, espero que tenha gostado, em breve mais resumos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!